Muito bom dia, Inception de Vídeos. A Ana começou a gravar um vídeo aqui hoje, um vlogão, porque ela e o Misha vão sair agora pra gravar um vídeo no Paris 6, eles vão lá gravar, e eu vou ficar aqui em casa porque eu tenho que fazer umas coisinhas e vou gravar um vlog também pra vocês, sabe que sempre que eu vou fazer uma coisinha diferente, eu gravo um vlog pra vocês. Eu acabei de acordar, hoje a gente tá muito feliz porque é o último dia do Michel na cidade. Mentira. Hoje a gente já acordou cedo, né, pra aproveitar aí. Infelizmente o Misha tá indo embora hoje, veio passar uns dias aí com a gente. Passou 10 dias, e enquanto eles vão lá gravar, esse videozinho vai ser um café da manhã que eles vão gravar, eu vou fazer algumas coisinhas. Ele tá com algumas roupas sujas e pra levar pra Francisco Beltrão, vai levar roupa suja, né? Não vou deixar você fazer isso comigo. Obrigado, amigo. Você é um amigo. Então eu vou descer agora lá na lavanderia, lavar louça. Lavar louça na lavanderia? Não, lavar roupa, pô. Lavar as nossas roupas. E hoje eu vou fazer um upgrade muito top aqui no meu cenário de receita. Vocês sabem que eu posto receitinhas no meu TikTok, no meu Insta. E eu vou fazer um upgrade muito, muito fera. Então eu espero que vocês gostem aí. Mas primeiro, vamos descer ali e lavar as roupinhas. E daí depois eu subo aqui e mostro pra vocês o que eu vou fazer. E você deve estar se perguntando aí por que eu não vou tomar café da manhã só os doisão. Porque essa semana a gente comeu muito já. E eu já voltei pra dieta. E os dois ainda não vão fazer esse último vídeo aí de despedida, tomando um cafezão da manhã. Mas eu já voltei. Tô com tudo. Então é por isso que eu não vou. Mas espero que vocês aproveitem muito lá e gravem pra me mostrar. Porque se eu for, eu tenho certeza que eu comi. Porque eu já tô podendo, né? Então é mais difícil. Quando não pode, não pode. Eu malho pra comer. Mas agora eu posso? Então tô regrado. Já voltei pra dietinha. Vai ficar contente com a lavanderia e com a esteira. Tô tomando meu chazinho de cavalinha já. E enquanto a gente vai lá tomar café da manhã, ele vai colocar roupa, lavar e vai fazer aeróbico. É. Aí vai ficar fazendo esteira aí. Vou lavar roupa com um bom marido. Deve ser enquanto a mulher vai sair e se divertir. Tem certeza, amor? Que você vai lá comer mesmo? Não, podem ir lá. Fiquem à vontade. Mas você não precisa fazer diet, você tá magrinho. Verdade. Dá um beijinho. Cheguei na lavanderia, agora vamos lavar essas roupinhas aqui. E olha que bonitinho. Esses potinhos que a Ana comprou pra colocar o sabão. Sabão líquido e amaciante. Achei muito mais bonitinho do que as embalagens que compram no mercado. E é melhor porque daí dá pra comprar aquelas embalagens de refil. Que é mais barato daí põe aqui. Já tô aqui com o meu cesto de roupas. E tem duas máquinas livres. Então vamos botar lavar essas roupinhas. Roupa lavada. Todo mundo de roupa lavada aí, gente? Aham. Roupas lavadas do Michel já tão na mala porque chegou o grande dia, meu amigo. Bora voar. Vai embora. Não acredito. Passou muito rápido. Quem concorda que o Michel devia vir pelo menos uma vez por ano aqui pra São Paulo? Uma vez por ano é fácil. Achei que você ia falar uma vez por mês, eu ia falar. Tinha que ser milionário. Chegamos aqui no aeroporto, estacionando aqui pra deixar o menino, o Michel, que vai voltar pra Francisco Beltrão. Bah, vai voltar pra metrópole. O aeroporto que tu aqui deixa os copos de cabeça pra baixo. Espiada bosta! Né? Teu celular. Mas eu quero ver o que tá escrito no chão aqui. Olha o que tá escrito no chão. Ai, o quê? Kiss and go. Meu Deus! Aqui, ó. Área de embarque e desembarque. Kiss and go. Já dei um abraço pro Michel aqui dentro do caso. É. Tá chovendo. Tá chovendo pra você, como sabe, aqui em São Paulo quase não chove. Mas não chove, né? Né? Falou mil dez. É nóis. Até daqui uns meses. É. É nóis. Suva molhada. Boa viagem. Tchau, filho. Até a próxima. Falou. Depois de deixar o Michel lá no aeroporto, a gente veio no lugar mais feliz do mundo. Boja Swift. A gente veio pegar aqui as nossas carlinhas do mês. E no vlog passado, vocês viram eu... Não, no vlog não, né? No vídeo que eu fiz aí passado pra vocês, das comidinhas, vocês me perguntaram se a parceria com a Swift tinha acabado. da Swift. Mostra quem tá aqui, ó. Olha quem tá aqui. O maluco mais sangue bom da Swift. É isso aí. Todo mês atende a gente aqui. E vem aqui, ó, na Swift da Oscar Freire comprar suas coisinhas, que ele vai atender você com o maior carinho. Vamos pegar as coisas, então? Vamos que mora. E o maluco é bodybuilder também, ó. É bodybuilder. Aí pras meninas aí vão perguntar. Tá solteiro ou tá namorando? Tá solteiro ou tá namorando? Descasado. Bora lá? Pra quem não conhece ainda, ó, isso aqui é a carne moída de frango. Meu, isso aqui pra fazer o macarrão com arroz é muito prático, muito gostoso. Vamos colocar aqui, ó. Vou pegar 10 unidades. E aqui, ó. Vamos pegar 10 dessa carne moída aqui. Ah, não. Não, não é de paleta, né? De patinha. De patinha. De patinha mais magra. E essa aqui é que eu gosto de fazer as minhas receitinhas lá no Insta. Ó, vou pegar 10 dessa aqui também. Aqui, ó. Já que não estamos em preparação, dá pra encaixar uma picanha na dieta aqui, né, Paulo? Ó, picanha perfeita. Dá pra encaixar. Top demais. Top de peça. Esse aqui eu nunca vi, hein? Cochão duro aguil? Caramba. Esse eu vou testar. Aí sim. As duas, cochão duro? Ah, esse aqui é coração da paleta. Não é paleta. Ah, não é paleta. Não é colchão duro. Mas esse colchão duro aqui é duro? Não, senhor. Nem um pouquinho. Nem um pouquinho? Vou confiar, hein? Eu gosto muito dessa carninha seca aqui, ó. Pra fazer escondidinha. Isso aqui é sensacional. Vamos levar essas carninhas secas aqui. Ó, a gente também tá levando alho e cebola picados. Isso aqui é uma praticidade na cozinha. E a Ana queria isso aqui, ó. Croissant de frango com e queijão. Sim, a Swift tem até isso. Prontinho. Só aquecer. E é super gostoso. Chegando o dia. Muito bom dia. Ontem a gente chegou em casa, guardamos todas as carninhas ali no congelador. E amanheceu. Peguei a viola, botei na sacola. E vocês lembram, né, que ontem eu falei pra vocês que hoje eu ia fazer um incremento muito top pra minhas receitinhas. Mas não vai ser nem só pras minhas receitinhas. Porque afinal de contas eu vou usar bastante isso que eu vou mostrar pra vocês agora. Que eu tô muito empolgado pra mostrar. E o incremento é uma churrasqueira a gás. E essa churrasqueira a gás aqui que eu vou montar aqui na minha bancada onde eu faço as receitas. Olha só. É muito prática de montar essa churrasqueirinha aqui. Afinal, ela é da churrasqueiras cooktop prática. A churrasqueiras prática, ela é uma empresa e desde 2016 ela faz churrasqueiras compactas pra você instalar aí na sua cozinha, na sua área gourmet. E eles me mandaram essa churrasqueirona aqui. E como vocês podem ver, o nome já diz tudo, né? É prático. Por quê? Aqui na minha bancada eu vou ter uma churrasqueira móvel, né? E eu vou instalar ela aqui. Se eu tivesse minha oficina ainda lá em Foz, ou os meus contatos que eu tinha lá em Foz, amigos cheios de ferramenta, eu ia pegar a maquita, a serra circular, e ia fazer esse quadradão bonito aqui, que foi super simples de fazer também. Mas aqui eu não tenho uma maquita e nem gente pra pedir pra me emprestar. Então eu chamei o rapaz que instalou o ar-condicionado aqui pra gente ano passado. Ele veio aqui, ele tinha uma maquita, fez um rasgo quadrado aqui no tamanho das medidas da churrasqueira. E meu, é muito simples de instalar. Porque, olha só que legal, ele só fez o rasgo, como você pode fazer aí na bancada da sua cozinha, por exemplo. Porque eles têm churrasqueira a gás e elétrica. Então você pode instalar aí, por exemplo, do lado do seu fogão, ali na área gourmet, você tem uma churrasqueira em casa pra fazer carne. E vocês lembram, né, que a gente tinha aqui uma churrasqueira, inclusive já fizemos churrasco no canal Anabook. A gente descobriu que não podia, né? Aqui na varanda, e a gente foi alertado carinhosamente aqui, que a gente não podia ter uma churrasqueira a carvão na varanda de casa. Aquela churrasqueira era muito top, mas a gente tinha que ter uma casa pra usar ela, né? E a gente tem que usar as churrasqueiras lá de baixo, ou uma churrasqueira elétrica aqui dentro de casa. E agora, olha só a complexidade de instalação. O mais legal que eu achei dessa churrasqueira é que ela não faz fumaça. Ela não faz fumaça e dá pra usar dentro de casa, não precisa usar aqui na varanda. E olha a instalação. É só encaixar ela aqui. Ai. Super firme aqui. Olha o acabamento aqui do ladinho, que legal que ficou. Ficou ótimo, porque ela tem essa parte aqui é mais larga, então você faz o buraco de acordo com a caixa dela aqui embaixo. Depois ela tampa, mostra aí embaixo. Depois ela tampa. Olha só, e ela fica aqui pra baixo. Ficou perfeito, ó. Churrasqueira móvel. Churrasqueira móvel, dá pra levar pra qualquer lugar agora. Ó, ó o acabamento dessa gradinha aqui. Eles fazem tudo em aço inox, tá? Então você não precisa se preocupar com ferrugem. Ela tem essa calha coletora aqui, que você coloca aqui embaixo e a gordura fica caindo aqui. Outra coisa muito legal é que o queimador dela é lateral. Olha só. Caramba, resistente, hein? E esse queimador aqui é um queimador infravermelho. E aí ele vai esquentar toda a sua churrasqueira aqui. Você tem que deixar ela esquentando em uns sete minutos, porque ele é lateral, mas ele esquenta toda a churrasqueira. E aí você vem aqui, coloca a sua gradinha. Ela tem acionamento automático, moleque! Que tecnologia! Não é feitiçaria, é tecnologia. Galo, né? Aqui no botãozinho. Aqui no botãozinho, você gira aqui. Precisa fazer mais fogo na churrasqueira. E é esse aquecedor lateral que faz a gordura não queimar, porque a gordura vai cair aqui, ele vai aquecer aqui pela lateral. Não vai ir direto no fogo. Não vai gerar fumaceira, né? Da gordura caindo em cima do queimador. Perfeito. Muito top, tô muito feliz com o meu incremento aqui. E vocês viram que fácil que é instalar as churrasqueiras práticas. Ela tem churrasqueira elétrica e a gás. A minha aqui é a gás. Daqui a pouco vocês vão me ver fazendo uma picanha aqui. Fica aí que eu vou fazer uma picanha aqui pra estrear. Não tem carne melhor pra estrear do que uma picanha, né amor? Vou estrear com uma picanha zona. Vou levar ali pra dentro e fazer. E eu tenho certeza que você gostou dessa churrasqueira. E aqui na descrição vai tá o link do Instagram das churrasqueiras práticas. Vai tá o contato deles também, o WhatsApp. Entre em contato com eles. Eles têm vários modelos de churrasqueira a gás e elétrica. Tão fácil a gente instalar que nem essa aqui. E aí você vai lá no Insta, eles têm vários modelos lá. Você já vê, conversa com eles. Eles são super gentis, super simpáticos. Vão te atender prontamente, beleza? Vai tá aqui na descrição. E fala que você veio pelo canal do Zé Ovarenga, né? Você viu a churrasqueira do Zé? E quer uma igual pra instalar aí na casa de vocês. É legal que dá pra colocar até na cozinha, na bancada de mármore. Eu só não coloquei lá na cozinha, porque o balcão não é nosso, né? É, não vai dar pra furar. Já é da casa, não dava pra furar. Ih, mas ficou legal, porque agora ficou móvel, né? A gente tem uma churrasqueira móvel. Ah, e esse negocinho aqui, ó, se você quiser comprar um igual, a gente compra no Mercado Livre. É, só pra procurar lá, a bancada de churrasqueira. Compramos no Mercado Livre, quem instalou foi o mesmo rapaz que fez o rasgo hoje. Quem montou, né? Vamos levar lá pra dentro agora, que a gente tem uma picanha pra fazer, né? Vamos. Bora. Tô com fome. Tô com fome também. Tô doida pra testar essa churrasqueira, hein? Será que vai ficar com gosto de churrasco mesmo? Vamos provar. Com certeza. Sejam bem-vindos ao Cozinha com o Zé, ou as receitas do Zé. É, moleque. Agora meu cenário tá incrementado aqui. Eu trouxe a minha churrasqueira, a minha bancada, né? Que eu gravo as minhas receitinhas aqui pra dentro. Mas já anoiteceu, porque eu falei assim, eu não quero ligar agora. Eu vou treinar, vou mandar um treinão, fazer meu cardio, porque eu quero vir com fome. Que eu vou fazer uma carnona aqui. Ih, não vai ser a picanha não, né? Que a picanha, a picanha era muito simples. É, tá bom. Vou fazer um aguil. Chique, sim. É, amor, chique, né? Quem não tinha dinheiro nem pra comprar carne moída, agora tá comendo aguil mês sim, mês não. É, mas é que a gente pegou na Swift mais cedo, né? Conhece as carnes que vocês viram a gente pegando lá. A gente não comprou, não. Bom, então, eu não acendi ainda. Ela já tá toda instalada aqui e eu tô super ansioso. A instalação elétrica tá feita, a instalação do gás também. Meu, coisa mais simples do mundo, sério. Só coloquei aqui. Você pode colocar direto no botijão da sua casa, pode colocar direto na instalação do prédio também. É super simples. Ih, vamos ligar? Vamos. Eu tô ansioso. Ah, antes de ligar, a recomendação é que na bandejinha, ó, que vai aqui no fundo, a gente tem que colocar uma água, porque a gordura vai caindo embaixo pra gordura não ficar queimando, porque ali dentro o bagulho vai ficar quente. Aí, ó, ela já vem com essa forminha, tá? Você não precisa se preocupar. E agora, vamos acender. E aí, vamos ligar? Vamos ligar. Esse aqui é o botãozinho, né? Que nem no fogão. Descer perto aqui, ó. Eita, porra! Tava saindo gás. Caralho, moleque. O bagulho é tinhinho, hein? Nossa, já tá esquentando, olha ali. Caraca, é super rápido. Meu Deus! Mor, já dá pra pôr a carne aqui. Já tá queimando. Não, ó, a recomendação que veio escrita no papelzinho pra mim tem que esperar sete minutos. Nossa, mas já tá torando. Mano, mas já tá torante o bagulho. Nossa, velho, é muito quente. Adorei. Realmente faz jus ao nome. Nossa. Queira prática. Prática mesmo. Olha ali. Meu, que legal. Lembrei agora do meme do Faustão. Churrasqueira elétrica. Churrasqueira controle remoto. Mas essa aqui não explodiu, né? Não. Pelo menos. Mano, que fera, velho. Já tá quente. Meu, o calor aqui também é desse lado aqui, porque ela tem só um queimador, né? Aqui é um pouquinho mais quente mesmo, mas aqui também é quente pra caramba. Ela esquenta por inteiro, porque ela é pequenininha, né? Meu, tanto que eu tô ansiosa pra comer uma carne feita nessa churrasqueira, você não tem noção. Laguio. Eu quero muito ver como é que vai ficar. Pô, sabe o que vai ser da hora? Fazer um burger aqui. Nossa, muito legal. Chegou a hora de virar a nossa carninha. Olha esse efeito de maillard. Caramba. Acho que eu dei uma excedida, né? É muito potente. Ainda tô aprendendo a mexer na minha churrasqueira. Mas dá pra ver aí que a bichinha... Assam. Assam. Que legal. A gordura tá toda ali embaixo da água. Isso é a importância de colocar ali... Vai ser facinho de limpar. O coletor com a água, porque aí fica facinho de limpar depois. E é rápido, né? Quanto tempo demorou? Não, não demorou nada. Eu acho que foi mais rápido que a nossa churrasqueira normal. Uns cinco minutinhos já deu pra virar, né? Desses do outro lado, eu acho que dá pra deixar menos. Pra não... Estragar o aguil, né? Deixar o aguil bem passado, que eu já queimei desse lado aqui. Já pensou? Deixa um pouquinho menos do outro lado, que daí vai ficar mais gostoso. Tô aprendendo. Tô pegando as manhas. Uma coisa muito legal que eu achei é que, diferentemente da churrasqueira carvão, você pode ficar na frente dela aqui, que apesar dela ser muito quente ali dentro, você não vai ficar torrando aqui na frente. E como a gente não tinha nada pra acompanhar o nosso aguil, não comprei um pão de água, velho. Olha, não tem vergonha na cara mesmo. Que churrasco fazemos? Que churrasco fazemos? Não sobrou... Gastou todo o dinheiro da carne e não sobrou pro pão de água. Vamos fazer torrada. Ó, uff! Mano, não é quente o bagulho, hein? Tem que tomar cuidado. Tem que botar mais longe, tem que botar mais longe. É muito quente, velho. Bota mais longe do queimador aqui, ó. Que é melhor. Vamos deixar passar do ponto, né? Eu uso o livro. Ai, sim. Acho que já dá pra virar. Tá preto. Meu Deus do céu. Eu tô aprendendo a mexer na minha churrasqueira. É porque a gente também aqui em casa é o seguinte, né? Tem esse botãozinho aqui, ó. Se chama regulagem de temperatura. Olha só. Você diminui aqui, ele diminui nada. Mas eu e a Ana não conhecemos. Quer dizer, eu conheço, né? A gente faz tudo na temperatura máxima. Temperatura máxima. Mas vamos lá. Será que eu vou cortar aqui mesmo aí? Já tá bom, hein? Vamos ver como é que tá o ponto. Berrante, né? Deixa eu ver. Berrante. Abre aí, abre aí pra nós ver. Dá pra deixar um pouquinho, né? É. Isso aí é o ponto que o nosso amigo gosta, né? Mas a gente gosta mais bem passado. Dá pra deixar um pouquinho aqui. Não quero comer sushi de wagyu. Não, também não. Eu vou comer wagyu quentinho. Quentinho. Olha o ponto. E o pãozinho tá aqui. Dá uma viradinha aí pra ver quem ficar cuidando, né? Tem que ficar cuidando. Isso aqui é que tem um pão de alho. Ah, agora sim. Tá, agora tá torradinho. Acho que rolou, hein? Botei minhas carninhas até de pé aqui, moleque. Aham. Já dá pra pegar. Olha essa torradinha aqui. Agora que eu peguei as manhas. Já peguei a manha já. É que o negócio aqui é muito potente, velho. Não dá pra ficar moscando, não. Mano, esse aqui, se você fazer pão de alho, irmão, é só desse lado da grelha aqui. Se não... Ó, vamos pegar aqui uma desse ladinho aqui. E aí, amor, o ponto? Não tá um ponto perfeito porque sabe como que é, né? Toda vez que você vai usar a primeira vez de churrasqueira, tem que pegar as manhas. Ah, acho que tá bom o ponto. Eu gosto assim. Tô legal, né? Você fica com essa metade da frente ou eu fico com a metade de trás? Fechou. E ó, torradinha aqui, ó. Quando você pega as manhas dos negócios, ó. Torradinha perfeita. Tá bonita, né? E agora, flor de sal, mais conhecida como sal grosso picado. Uau, chique. Tá bom, senão vai ficar salgado. Né? Agora é a hora da verdade. Primeira carninha feita na churrasqueira a gás aqui de casa. Hum, muito bom. Não perde em nada pra churrasqueira a carvão? Meu, pode perder seu preconceito. Pô, ficou muito bom isso aqui. Prova. Quero provar sua reação. Quero ver sua reação. Olha esse pontinho. Hum. Topzeira a nossa churrasqueira, né? Nossa, ficou super macia. Que delícia. Não repara, gente, que eu tô sem maquiagem. Que nem ia aparecer nesse vídeo aqui hoje. Muito bom. Ficou bom, né? Uhum. Mas não vai ter. Vou pegar mais uma. Aprovado? 100% aprovado. Tipo, é um pedaço de cipão aqui. Tá confirmado. Você pode perder seu preconceito com as churrasqueiras a gás. Porque a nossa carninha ficou suculenta. Ficou uma delícia. E agora eu quero pedir uma coisa pra vocês. Vocês vão acessar os links que estão aqui na descrição. Tem a loja virtual da churrasqueira prática. Tem o Instagram. Segue eles lá no Instagram. Porque eles fazem um conteúdo bem legal lá também. Tem o WhatsApp. Caso você queira falar direto no WhatsApp. Prefira. E uma coisa muito legal é que eles enviam pra todo o Brasil. E outra coisa. Você que é inscrito aqui nesse canal. Do Zéu Varenga. No site deles. Você vai ganhar direto uma grelha argentina. Nem eu ganhei ainda. Tá bom? Então você tá tendo mais vantagem do que eu aqui. Beleza? Acesse aqui, ó. Você vai ganhar uma grelha argentina junto com a sua churrasqueira. Beleza? Vai tá tudo aí na descrição. Eu adorei esse novo incremento aqui, amor. Ficou muito legal. Vai dar pra eu fazer churrasco agora dentro de casa. E não fica um calor do caralho. Vocês lembram quando eu fazia ali na varanda? Mesmo com o vento todo, o bicho ficava em prantos de suor, né? Aham. Aqui não. Deu? Nem alterou muito o calor no ambiente. Sim. Não deu cheiro também na casa. E a carne ficou uma delícia. A carne ficou uma delícia e vale muito a pena, hein? E agora vai dar pra fazer vários outros tipos de receitinha. Vai dar pra fazer hambúrguer aqui na brasa. Churrasco nas receitinhas fit. Eu tô muito empolgado. Clica aqui, ó. No link. Pera esse dedo aí. Clica aqui no link que tá aí. Vai lá no Instagram deles. Fala que você viu no canal do Zé. É, fala que viu aqui no canal do Zé. Beleza? Ó, churrasqueira prática. Nosso novo parceiro aqui do canal. Então vai lá você ganhar a sua grelha. E todo mundo fica feliz. Fechou? Valeu. Eu curti pra caramba. E é nóis. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu.